Vou fazer um vídeo da Tacota Sport V8, 2001, motor recém fechado, está com 258 mil quilômetros rodados no velocímetro, no rodômetro, mas o motor está novo, totalmente original, mais o kit GNV G5 instalado quando fez o motor agora, já tinha anteriormente, foi refeita uma pintura parcial nas principais partes que estavam precisando, mas um polimento detalhado, e os vidros todos originais, capota marítima nova, pneus novos, rodas com pintura nova, detalhes exteriores, quase nenhum, foi pintado aqui o retrovisor já, não é original, mas foi pintado, aqui não foi feito pintura, foi feito um retoque apenas, os faróis dentro tem o cromo soltando uma parte, pequena parte, a grade está bem íntegra, original, no par, os piscos originais, mas com os trincadinhos do tempo, os faróis de milha originais, foi colocado o suporte de placa, no para-choque dianteiro americano, essa placa nacional fica grande, tem o lembro do capô, está bem bonito, o capô foi feito pintura, recente, esse paradama também foi feito pintura recente, porta é pintura original, pintura original, tudo, aqui foi uma personalização anterior, do dono anterior, T-Rex, é o nome dela, ela tinha esse nome, a tampa traseira não recebeu pintura, o para-choque traseiro recebeu pintura, as lanternas tiveram tratamento de polimento e verniz, foram bem bonitas, detalhes exteriores, não estou achando quase nada, os maçanetes não foram pintadas, são originais, o interior está íntegro em tecido ainda, foi colocado o filme aqui só na traseira, o forro de teto totalmente impecável, os bancos impecáveis, o tapete traseiro é original Mopar, os macacos, a chave de roda, tudo original aqui atrás do banco, o kit, a porta original, tudo funcionando, os tapetes dianteiros não são originais, são tapetes atuais, os bancos dianteiros estão íntegros, nenhum furo, tem tecido original também, muito bonito, veludo, chave, o que ele é original, funciona, a Chrysler, o rádio foi instalado Bluetooth, para conectar no celular música, tem um par de estribos cromados, os pneus, foi já comprado assim, com ele não tirei, mas os pneus já vem, estão zerados, pneu 235, medida original, vamos lá para o capu, abriu o capu aqui, aqui é o capu, não tem forração de capu, isso é fácil encontrar, é novo, aqui está com o sistema de filtro de ar completo, original, o sistema GNV, são oito bicos individuais, direto no coletor de emissão, bateria Moura, foi feito o motor, o módulo, o módulo é novo, foi colocado um módulo novo nela, pelo Suimports, falta ativar o ar condicionado, provavelmente é uma semana, será ativado, nunca foi batido de frente, tudo bem íntegra, a grade está impecável, precisa de uma polida só, aqui a grelha, com todas as coisinhas, os grampinhos de plástico originais, para a brisa nenhum trincado, original também, no meu chassi gravado, então é isso, para quem pediu um vídeo mais detalhado, de exterior e interior, vou abrir a caçamba aqui, tem dois cilindros de GNV, grandes, a autonomia dela, combustível de GNV, dá mais de mil quilômetros, tem um protetor de caçamba, também original, beleza, é isso, é só chamar no privado, e tirar mais dúvidas, falou, a só chamar no privado, Obrigado.